O senhor garante? As urnas eletrônicas brasileiras são seguras e confiáveis? Eu diria que não é uma questão de fé, é uma questão de constatação. Basta nos olharmos a história de 25 anos da utilização do voto digital ou da urna eletrônica e nós vamos verificar que são 25 anos sem sequer uma fraude registrada ou evidenciada. Todas as suspeições que são devidamente formalizadas são investigadas por órgãos independentes e competentes com o Ministério Público e com a Polícia Federal. E a realidade, o fato, a história demonstra que nesses 25 anos não houve sequer um caso de fraude. Portanto, basta se olhar para a história, olhar para o fato e constatar que o sistema é efetivamente seguro. Por que o senhor diria, então, que nós vemos tantas, digamos, fake news, tantas desconfianças lançadas sobre o nosso sistema eleitoral? Eu creio que podem haver aí duas origens. Primeiro, a desinformação. À medida em que não se tem informação, se consegue convencer facilmente de qualquer teoria, de qualquer estratégia, de qualquer pseudo-verdade. A outra, eu creio que seja uma intenção organizada no sentido de desqualificar o processo eleitoral brasileiro digital, com foco principalmente no seu cerne, que é a urna eletrônica. E essas, digamos assim, atitudes, essas estratégias, elas foram potencializadas justamente com a onda das fake news. Ela surgiu aí em torno de 2016, nas eleições americanas, e chegou ao Brasil com toda a força. Infelizmente, essa estratégia, esse trabalho, esse desserviço da sociedade, ela focou justamente no cerne do processo democrático, que são as urnas eletrônicas e o processo eleitoral digital. Portanto, eu creio que é uma nova onda, um novo desafio que enfrenta não só a justiça eleitoral como o Brasil como todo, como o enfrentamento à desinformação. Portanto, eu creio que a forma de combater isso é justamente buscar a informação, e a informação serve como antídoto para a não contaminação com notícias falsas, mentirosas e tendenciosas.